Não desanimes, Deus proverá, Deus velará. Por ti, sob suas asas, te acolherá, Deus velará. Por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver. No teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará. Por ti, seu coração palpitar de dor, Deus velará. Por ti, tu já provaste seu terno amor. Deus velará por ti. Por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver. No teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará. Deus velará por ti. Lembra-te dele, nas tentações, Deus velará. Por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver. No teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará. Deus velará. Deus velará por ti. E o que precisas, não negará. E o que precisas, não negará. Deus velará. Deus velará por ti. Deus, Deus cuidará de ti, no teu viver. No teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará. Deus velará. Deus velará por ti. Como estiveres, não tem, mas vem. Deus velará por ti. Ele te entende e te ama bem. Deus velará por ti. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver. No teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará de ti, no teu viver. Deus cuidará de ti. 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 Legenda por Sônia Ruberti